Ontem coloquei aqui informações só no Taroba Cidade a respeito de uma pessoa encontrada morta na zona rural da cidade de Itamarana. Aliás, Itamarana é maioria, lá é zona rural, né? Entre Lerroville e Itamarana. Ontem nós colocamos algumas informações e agora os detalhes completos, porque até o momento a vítima não foi identificada ainda no IML. Olha, policiais civis militares aqui na estrada que dá acesso ao distrito de Lerroville. Um pescador que passava aqui em meio a essa plantação de milho, ele acabou encontrando o corpo de um homem já em adiantado estado de decomposição. Estava praticamente só os ossos. Existem algumas roupas ainda que podem servir para a criminalística, para o IML, identificar quem seria esta pessoa. Pode ter algum documento, não se sabe ainda, mas os restos mortais vão ser levados aí para o Instituto Médico Legal. Detalhe que esse rapaz aqui foi desovado a cerca de um quilômetro aproximadamente da estrada, um local de difícil acesso, onde nós viemos aqui na entrada de Lerroville, próximo a Itamarana. Mais um grande trabalho aí, difícil, né, Renato, para a delegacia de município? Ah, sim, realmente, bastante difícil, porque já está em elevado estado de decomposição. Vai depender agora dos laudos periciais, do laudo do Instituto Médico Legal, para ver se tem algum vestígio que indique que ele foi realmente assassinado, para que a partir daí nós possamos começar um serviço de investigação, para descobrir o que realmente aconteceu com esse cadáver aqui. Se pelas vestes, pelo sapato, pelo cinto, alguém, algum familiar conseguir identificar, se alguém aí da população está sentindo falta de algum parente, que está desaparecido, vá até o IML, que eles vão tentar identificar esse corpo. Ô Messias, foi um pescador que encontrou esses restos mortais aí? Então, a princípio, não dá para saber realmente quem foi, porque foi uma denúncia anônima, né? A denúncia anônima dava conta que no local aqui teria um corpo, em avançado estado de decomposição. Porém, não foi dado o local exato, a equipe fez algumas incursões aí e conseguiu localizar o corpo. Ô Messias, ele está sempre enterrado aqui, né, os restos, né? Pode ser enxurrada, pode ser que o cara tentou enterrar também, em uma cova rasa, coisa assim, né? É, realmente aqui, a princípio, pelo estado que está aqui, parece ter sido enxurrado. Agora vocês vão verificar, Messias, se tem alguém desaparecido aqui na região, né? E já a gente vai comunicar, evidentemente, na imprensa, e que procure lá para ver se reconhece as vestes para tentar identificar, né? Sim, tem a situação de algumas pessoas que desapareceram aí, mas a princípio não tem constatado o fato se realmente é alguma delas aqui. Não sei, até pedi desculpa pelas imagens fortes aí que vocês acabaram vendo nessa matéria, mas era a tentativa de que algum familiar consiga identificar as vestes. Embora, embora, eu acho um pouco, bem pouco provável, até porque as ovos estão todas sujas ali, está com barro, acho que não vai auxiliar muito, não. O detalhe é o seguinte, é, se você tem algum ente desaparecido na região de Londrina, ou Tamarano, Léa Rovilha, tem um parente que sumiu de casa já há algum tempo, procure o IML, pode ser essa pessoa. O corpo foi encaminhado para lá, continua sem identificação, nenhum familiar compareceu lá para reclamar ainda esse cadáver. Aliás, estava mais os restos mortais, mais alçado mesmo, porque o corpo já estava em adiantadíssimo estado de decomposição. Nós ligamos agora pela manhã no necrotério do IML, para tentar levantar ali com os funcionários as causas da morte, mas devido ao estado do corpo, não foi possível levantar isso ainda. Então vai demorar, vai demandar alguns outros exames mais detalhados e pode ter certeza que, de repente, até na semana que vem, a gente vai conseguir informações sobre a causa da morte. De repente, foi morte natural ou se ele foi vítima de alguma violência. Por enquanto, não dá para afirmar isso para vocês ainda, mas pode ter certeza que a gente vai continuar atrás desse caso aí, para ver se consegue, primeiro, a identificação da vítima, e, na sequência, o que teria levado esse homem à morte, hein? Só os restos mortais encontrados na cidade de Itamarana, entre Itamarana e Lerroville.